Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Se tem alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também, podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo no canal e para ser membro o link está na descrição do vídeo. E camisetas Shibu de Fishing Wear, camisetas do Lifestyle da Pesca para o seu dia a dia, disponíveis aí no primeiro link da descrição do vídeo. Camisas muito legais, com alta qualidade, qualidade do grupo reserva, estampas bem legais criadas por nós e com certeza alguma vai te agradar. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que às vezes pode ser considerado polêmico, principalmente pelos defensores do uso desse tipo de produto na manutenção e ou lubrificação de carretilhas, mas eu vou passar a minha posição, a minha ideia após anos acompanhando essa questão, inclusive dentro de um mundo que não é o das carretilhas, que é o do esporte a motor, no qual eu atuo profissionalmente como fotógrafo. E aí já fiz assessoria para grandes equipes e a gente conhece muitos mecânicos e aí a gente consegue ter uma base um pouco mais técnica para falar sobre essa questão. que é o uso dos condicionadores de metal para o uso de lubrificação ou tratamento de peças nas carretilhas, tá? Muita gente fala, olha, usa lá o Militec, usa outro condicionador similar ao Militec, talvez molicote, etc, 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 para condicionar, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Pessoal, não estou falando que os outros estão errados, ou talvez as outras pessoas que pregam isso não tenham tido uma assessoria técnica ou conhecimento técnico mais aprofundado do que se propõe o produto e o uso do produto em si, tá? Nem vou falar sobre a eficácia no esporte a motor ou nos motores, não estou aqui para entrar nessa discussão, tá? Mas vamos conversar sobre a questão do uso deles na pesca. Muita gente, pessoal, prega esse uso. Alguns pregam esse uso simplificado, ou seja, utilizar como um óleo. Outros pregam esse uso com certo tratamento térmico, porque talvez, né, eu já falei sobre isso uma vez aqui no canal, talvez depois disso, ou depois a pessoa ir pesquisar um pouquinho mais, entendeu que precisaria de um tratamento térmico e tal, para condicionamento desses metais, enfim. Então vamos lá para o que, para o que a, o que se propõe, o que diz o manual desses produtos. São aditivos que você coloca um junto do óleo, nem motores a combustão, e precisa passar por um tempo de ação, de uma temperatura X razoavelmente alta, por um período Y, também razoavelmente longo, para que se condicionasse esses metais, para que esse produto criasse uma camada de tratamento superficial que traria mais economia, que traria mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, tá? Lembrando que você trata o metal, mas você altera as condições do lubrificante, tá? Essa é a única ressalva a respeito desse, do mercado de motores a combustão que eu vou fazer. Não vou entrar nas celeumas que realmente existem sobre a eficácia ou não desses produtos. Então ele se propõe a tratar os metais, deixarem esses metais com principalmente menos atrito. E aí as pessoas, por tal, acredito eu, por correlação, acabam falando, pô, se ele trata o metal eu vou usar na carretilha. Só que ele trata o metal, pô, o motor gira muito mais rápido, num regime muito mais severo, com temperaturas mais altas, mas o motor também tem lubrificação a óleo, o motor também tem as características específicas de estar quente, e que pelo que o fabricante fala, é uma das condições para se tratar esses metais, precisa ser tratado numa temperatura X, período Y, enfim. Então muita gente acho que fez essa correlação e acaba utilizando nos seus equipamentos. Vai ajudar? Não sei. Vai atrapalhar? Também não sei. Mas o uso simplesmente por uso, ou porque está falando que vai fazer alguma coisa, e uma correlação dada espontaneamente sem o uso de um estudo específico, aprofundado sobre esse condicionamento, eu acho muito raso, tá? Inclusive existem patrocinados por esses produtos que pregam o uso desses produtos para a manutenção e para a lubrificação. Eu venho aqui fazer essa ressalva. Shibudio, você usaria ou você já utilizou? Não. Eu não utilizei, porque eu não acredito que ele funcione dessa forma. E você utilizaria? Também não, pelo mesmo motivo. Nunca utilizei e não utilizaria. A não ser que venham estudos, e não estudos de marca, estudos de outras pessoas que falem, e sempre ser patrocinado, sem ter interesse de venda do produto, né? Que me provem, olha, realmente vai condicionar, vai criar uma camada externa de película lubrificante, ou de aumento da dureza, ou passivação, etc, etc, etc. Eu prefiro utilizar, continuar utilizando o que é recomendado pelos fabricantes, que são óleos e graxas, tá? E tomar cuidado, principalmente, pessoal, pras pessoas que vão tratar a quente, rolamentos, tá? Rolamentos ou peças que tenham componentes plásticos juntos. Muitas vezes, a gaiola dos rolamentos, além do selo lateral, de metal, não são de metal. E aí, quando você submete ele a um calor, você fatalmente vai danificar esses componentes. Então, tá mais um, aí, mais um ponto de ressalva, tá? Se você quer usar, fique à vontade, mas tome cuidado com esse, essa questão, beleza? Se você usa, tudo bem. Se você não usa, também, tudo bem. E se você usa e teve problemas, se você puder deixar aqui nos comentários, isso vai ajudar bastante a gente. E tudo que a gente falar aqui sobre carretilhas, molinetes, também vai servir pra pedal, engrande de pedal, de qualquer coisa, né? Porque, assim, não são sistemas que funcionam a quente. São sistemas que funcionam a frio. E, às vezes, você tá confiando em um produto pra gerar uma lubrificação, pra gerar algo que não é a função principal dele. Lembre que é um aditivo, não é um lubrificante, tá? Então, isso é importante. E que ele trabalhe a quente. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.